Olá meninas, bem-vindos também do canal, tudo bem com vocês, amores? Bom, no vídeo de hoje, vim mostrar pra vocês minhas comprinhas de roupa que eu fiz nesses últimos dias, tá bom? Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, seu like é importante me ajudar muito aqui no canal Se você é novo ou novo por aqui, seja muito bem-vindo, já se inscreve no canal também pra gente sempre estar crescendo Ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal E também não se esqueça de me seguir lá no Instagram e no TikTok, tá bom? Que eu sempre estou por lá, postando um videozinho no TikTok, fotinhas no Instagram, tá bom? Então, se você tá curioso pra saber quais são essas roupas que eu vou mostrar pra vocês E também vou mostrar pra vocês como elas ficam no corpo, tá bom? É só que se você achar no vídeo, nem comigo, tá bom? Então vamos começar, né? Vem com a cadeira até um pouquinho mais pra trás pra vocês conseguirem ver melhor as roupas, tá bom? As roupas, gente, são lindas, né? E estão novas, a gente só usou algumas peças, mas a maioria ainda tá bem nova e com etiqueta Então vamos lá, ó, primeira roupa, gente, é essa blusinha de fio aqui Olha essa blusa linda Vou tampar minha cara mais pra vocês verem Olha essa blusa, gente, que linda Ela é toda branquinha com um gatinho, um ursinho Que na frente, tá vendo, ó? Ela é nova Tá com etiqueta, gente, nem usou ainda E ela é de manguinha Então, pro frio que tá vindo aí, ó Né? Ela fica bem bonita, ó Então agora eu vou vestir ela no corpo e vou mostrar pra vocês no corpo como ela fica Assim fica a blusa branca no corpo, gente Olha essa blusa que linda, olha esse detalhe da blusa, tá? Então, ó, de manguinha, gente, super macia O tecido dela, sério, e bem quentinho Então, ó, essa aqui é a blusinha branca Vou mostrar pra vocês agora a segunda peça Que é essa blusinha aqui também de manguinha, ó Ou também de blusa de frio, tá bom? Olha o detalhe dessa blusa nas mangas, gente É maravilhosa, olha Tem umas pérolas aqui Ela é assim, o detalhe da manga E o detalhe aqui, ó, na golinha da peça Olha, tá vendo? Então, ó, essa aqui Mãe blusinha de frio também, mas ela é mais fininha, tá vendo, ó Então, ela é linda também Essa aqui a gente já usou pra ir pra igreja, mas também tá bem nova, tá? Então, eu vou vestir ela também e vou mostrar pra vocês como ficou Olha como fica essa blusa aqui no corpo, tá vendo? E, gente, olha essa manga, sério, muito bonita, tá? O detalhe dela aqui, ó Então, assim que ela fica no corpo, tá vendo? Gente, ignorem essa saia, que é a saia que eu já estou, tá? Então, vamos focar ela só nas roupas novas Então, ó, é assim que fica a blusa, sério, muito linda, gente Então, ó, a próxima camiseta, gente Eu tinha que mostrar pra vocês, tá? Porque, vou mostrar pra vocês pra vocês poderem entender É essa aqui, eu já usei ela, tá? É isso aqui, tá, queridos? Olha isso, ó Olha essa camiseta, meus amores, ó Tem umas, umas pérolas aqui, não é uma coisa, né? Ela é de manguinha assim, ó E ela é pretinha, gente Ela tá com uns pelinhos, mas nada demais Por que eu tinha que mostrar ela pra vocês? Porque, gente, ó A minha página escriturou E a camiseta do meu namorado é escrituzão A gente foi pra igreja assim, tá? Vou deixar uma foto nossa aqui, ó Pra vocês poderem ver os dois pra camiseta, tá? Mas eu vou vestir ela pra vocês verem Como ela fica no corpo também Eu tinha que mostrar essa camiseta pra vocês Porque ela é meu xodó, sério Ela é muito linda Vai com qualquer saia, qualquer coisa que a gente viu Mas é mais bonita ainda quando eu uso com meu namorado Porque a gente fica combinando, gente, sério Então, vou colocar ela no corpo e vou mostrar pra vocês Na verdade, essa blusa não fica linda no corpo, gente Sério, olha Escriturou, né? Como eu disse, a minha namorada é escrituzão Com esse vídeo na foto E olha o detalhe de pérola daqui E ela é de manguinha, gente Sério, com peça pretinha Dá pra usar com uma saia de jeans, qualquer Então, ó Fica muito linda no corpo Eu amei Sério, vou xodózinho essa blusa Próxima camiseta Essa aqui Ela é mais simples, tá, gente? Ó Ela tem essa manguinha aqui Bufante, né? Que eu acho que é assim Manguinha princesa que fala Não sei Mas, ó Essa manguinha, tá vendo? Ela fica um pouquinho mais levantadinha aqui E Ela é toda assim, vinha De golinha, ó E ela não tem muita coisa, não Ela é toda assim, assim, ó De manga comprida também Essa aqui é aquela peça que sempre tem que ter no guarda-roupa, né? Comida com qualquer coisa Então, ó Essa aqui é a blusinha simples Então, vou colocar ela agora no corpo Vou mostrar pra vocês como ela fica Esse pra vocês Essa aqui é uma blusinha mais simples, né? Mas olha, mano, gente Tá vendo que ela fica assim, ó Levantadinha assim Então, ó Também é de manguinha Então Essa blusinha, gente Não tem muita coisa pra mostrar É mais simples E ela é de frio, assim É gostosa Ó, uma blusinha nela E é isso Uma peça é essa saia preta aqui, tá vendo? Olha esse detalhe nela, gente Deixa eu ver se vocês conseguem ver Ó Tá vendo? É uma renda, né? Aqui assim, ó Tá vendo? Então O tecido dela vem até aqui E aqui embaixo Ela é de renda Ela tem um zíper Aqui atrás E ela é toda preta, gente Sério Essa saia aqui a gente também já usou, né? Porque Não sou obrigada, né? Então, ó Ela é muito bonita Olha só Não sei se vocês estão conseguindo ver O tecido dela Ah, sim Vocês estão pegando Olha Sarrinha dela Sério Essa saia é maravilhosa Eu vou colocar ela agora Por China E vou mostrar pra vocês Como ela fica no corpo Porque ela fica linda Eu coloquei a saia agora Pra vocês verem como ela fica Ela é um pretinho básico, né? Mas com O detalhe aqui nas pernas Tá vendo? Olha Tá bem bonita essa saia Sério Próxima blusa É essa pretinha aqui, ó Tá vendo? Ela também é de manguinha Tá? Ela é de frio E ela tem essas pérolas aqui Tá vendo? Gente Ela tá com um pelinho Não sei se vocês estão conseguindo ver Mas ela tá cheia de pelinho Por causa de uma blusa de frio Que eu vou mostrar pra vocês Ela solta pelinho E elas estavam juntas Por isso Mas Quando a gente for usar A gente vai tirar os pelinhos dela Tá bom? Porque ela também tá mola A gente não usou ela também Então, ó Essa aqui Então Vou colocar ela no meu corpo E vou mostrar pra vocês Como ela fica Olha como fica A blusa de pérolas Tá vendo? Pretinha, ó As pérolas dela Ela também é de frio Bem quentinha, gente Sério O tecido dela é muito bom E ela é bem quentinha Então, ó Assim que fica Agora eu vou mostrar pra vocês Uma blusa de calor Que é essa daqui Gente Que cor é isso aqui? Caramelo? Acho que é caramelo, né? Ó Ela é de manguinha Assim, tá vendo? Gente O tecido dessa blusa Eu queria que vocês Conseguissem pegar Pra poder ver É muito bom É muito Assim fininho Sabe? Nossa É um Assim É um tecido maravilhoso Então Ela é assim, ó Eu já usei ela Com saia preta, tá? Se vocês quiserem Eu posso gravar um vídeo De look pra vocês Que eu quero muito gravar Então comenta aqui embaixo Se vocês querem um vídeo De look Que eu posso fazer pra vocês Então, ó Essa aqui É a blusinha Bem simplesinha, gente Que é aquela peça Também que dá qualquer roupa Que a gente tem que ter no armário Sabe, ó Então Ela é assim Então Vou vestir ela também Que é assim, ó Meu show dozinho agora Essa blusa E vou mostrar pra vocês Como ela fica no corpo E assim ficou A blusinha caramelo Ó, no corpo Ela é de mania Como eu disse Ela é bem bonita Ela é simples Não tem nada Mas, gente Ela é muito bonita Sério Olha isso Meu show dozinho Como eu disse pra vocês Sério O tecido dela, ó Muito macio Então Ela é assim Eu também tenho Essa blusa Vinho aqui Tá vendo? Que é igualzinha a preta Só muda Porque ela é linda Tá bom? Ó, então Ela também é De manguinha Deixa eu mostrar pra vocês Ela também é de manguinha Tá vendo, ó De frio Com pérolas E ela é linda Só muda a cor, tá? É a vinho Como eu disse pra vocês É igualzinha preta Só muda a cor, tá? Então, ó Pérolas também É de frio também E gente, é Só muda a cor Mas ela é linda também, ó Agora A prenúltima peça É Essa blusa aqui Verde Ela é de frio também Tá vendo, ó Aí ela tem uns botãozinhos aqui Você pode escolher Se você quer fechar no botão Vamos ver Gente Olha isso aqui É um casaco Né? Eu vou colocar no corpo Pra vocês verem como fica, tá? Ó Ela é muito linda Sério De verdade Muito, muito linda Também é nova A gente ainda nem usou Ó Então Ela é assim Tá vendo? Eu vou colocar no corpo Pra vocês verem melhor Como fica Mas, ó Ela é muito Linda Então eu vou colocar ela agora No corpo E mostro pra vocês Como ela fica no corpo, tá? Essa roupa de baixo, gente É a que eu já estou usando, tá? Mas olha como ficou O casaquinho verde Vem? Manguinha também, ó Assim Você pode usar ele aberto Ou você pode usar ele Fechado Assim, ó Tá vendo? Mas eu acho que quando eu for usar ele Eu vou usar ele aberto Com uma roupa bem bonita A verdade E usar ele aberto Quando eu vou usar esse casaco Vou tirar uma fotinho Pra você Me ver se tá E aí Então vai lá Me seguir, tá bom? Porque ele é muito lindo Olha isso E a última peça, meus amores Mas não menos importante Tá? É essa blusa aqui De pelinho Gente Que blusa maravilhosa É ela que tá soltando o pelinho E tá deixando a blusa preta Com o pelinho E alguma solta também, tá? Ó Tá até com etiqueta Que a gente ainda nem usou A blusa Aquela que tá nozinha Olha essa blusa aqui, gente Olha esse casarinho Sério Ela também é de frio Então frio Pode vir Que eu estou preparada Com essa blusa, tá? Pra você Então venha frio E estou preparada Ó Ela tem pérolas aqui Tá vendo? Ó A blusa aqui toda assim E, gente É um casaquinho Dá pra me colocar Aquela blusa caramelo de calor E colocar essa aqui por cima Que fica linda Uma saia preta, sabe? Nossa Eu já tava pensando assim Vários looks pra usar com ela Então, ó Ela é de pelinho Manga comprida também E ela é assim Gente Muito macio Os pelinhos dela Muito quentinha Que eu já experimentei Muito quentinha, tá? Então Esse aqui É o casaquinho Sério A gente ainda também Não usou esse casaquinho Mas em breve Quero muito usar Coloquei toda a roupa Aqui em cima de mim Então agora Eu vou vestir esse casaquinho, né? Pra vocês verem como fica no corpo Pra ficar linda demais E eu vou mostrar pra vocês Então Eu vou vestir ela agora Esse aqui É o casaquinho de peu, gente Sério Ai, que delícia O casaquinho, ó As pérolas dele Ele vem até aqui Assim, ó Em mim Ó O manzinho dele Sério, gente Ele é muito lindo Olha isso Vai fazer ele assim, ó Mais abertinho Ela assim Mais fechadinho Sério Ele é muito lindo Olha isso Bom, meus amores Esse foi o vídeo de hoje, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? De todas as roupas que eu mostrei pra vocês Que estou apaixonada, assim, por todas, tá? Tem umas que é o meu chodozinho Mas eu estou apaixonada por todas, tá? Bom Tá todas aqui, ó Em cima de mim, né? Porque eu cansei, gente De tirar e colocar Eu vou até montar agora aqui, tá bom? Mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Como eu disse Se vocês querem que eu grave um vídeo pra vocês De look com essas roupas Comenta aqui embaixo Que eu posso muito trazer pra vocês, tá bom? Então é isso Um beijo E com Deus E até o próximo vídeo Tchau